O Antes Que Eu Me Esqueça é um filme que tem um tema da terceira idade, do envelhecimento, a gente está vivendo certamente o envelhecimento da população e as relações familiares que estão ali dentro desse universo. Só que a gente tentou, é um filme que é até interessante estar em um festival porque é um filme que é uma comédia dramática, trabalhou esse tema de uma maneira mais leve, sem deixar de levar em consideração essa profundidade dessa relação familiar. Então é interessante porque é um filme de uma linguagem super clássica ocidental, uma linguagem bastante simples para o público, não é um filme de linguagem e ao mesmo tempo ele consegue ali trabalhar esses temas que a gente vai viver cada vez mais. Tem duas coisas que me aproximam desse tema. A primeira delas, quando eu era criança minha mãe tinha uma casa de repouso. Então eu vivia lá com os velhos e tinha mil histórias e eu jogava xadrez, damas lá com eles e tal. Então tinha essa convivência, vivia um pouco nesse universo já desde a minha infância. Mas na verdade o filme surgiu porque eu andava na praia assim sempre, quando eu morava no Rio, andava na praia assim de manhã e sempre tinha um velhinho assim de uns oitenta e tantos andando assim, ele era tudo já meio torto assim e ele toda vez que passava uma mulher bonita ele parava e olhava assim. E eu falava assim, pô que coisa poderosa que é a libido, né? O cara tem quase 90 anos e tá ainda ligado nesse sentimento, né? E aí comecei a pensar um pouco, né? Como é isso? Entrevistei vários senhores numa praça pra falar sobre isso e fiquei muito impressionado como... Eu perguntei, sei lá, entrevistei uns 50 senhores mais ou menos nessa idade na praça e todos iriam pra uma boate de striptease, assim, se alguém convidasse. Então assim, por que que esse universo é tão vivo ainda numa pessoa dessa idade? Então eu pensei num personagem que começava a ter umas falhas de memória e a família começa a ficar preocupada e quando a família resolve interditar ele na justiça, porque ele não aceita, ele vira sócio de uma boate de striptease, que é na rua dele, que ele sempre quis entrar, mas como ele é um juiz aposentado, quando ele foi juiz a vida toda ele nunca se deu a esse prazer, né? E numa época que juiz não podia fazer qualquer coisa, hoje juiz faz muito mais do que deveria. Uma história interessante do filme é que o roteiro do filme, quando faltava um mês mais ou menos pra gente filmar, chegou na mão do Carlos Saldanha, né? Que é o brasileiro que já fez várias longas internacionais, como o Rio ou a Era do Gelo, né? E ele adorou e me ligou e falou, ó, quero entrar no filme, quero ser produtor executivo, achei uma história muito bacana, tá no meio do caminho entre ser uma coisa tão comercial e tão artística, então eu acho que a gente precisa de filmes nesse universo e tal. E aí ele entrou no filme e trouxe a Fox, então a gente ganhou aí, agora temos a imagem e a Fox pra lançar o filme, sem contar a Globo Filmes que já tinha entrado, né? Então foi um grande ganho aí pra gente. Tchau. 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 Tchau.